Erguendo os chapéus e cantando em uma só voz, rumeiros e devotos de todo o Nordeste vivenciaram mais uma despedida dos rumeiros, na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. Eu venho lá da região de Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, é uma região de sertão do Estado e a gente vem com os nossos rumeiros buscar muita fé e muita força e a despedida do rumeiro mexe com o nosso coração, a gente se alegra, a gente chora, a gente se emociona porque é essa bênção da Mãe das Dores e do meu padrinho que nós vamos levar para nossas comunidades. Dona Tereza mora no Crato, cidade vizinha a Juazeiro do Norte e participa deste momento desde a infância. Desde pequena, de 5 anos, que a minha mãe trazia nós, eu achava que não perca um ano, graças a Deus. Moro no bairro nosso orifado, no Crato, não perchei, cheguei 6 horas da manhã, 6 da manhã eu cheguei aqui, só vou depois da procissão, graças a Deus. Diante das lembranças que o encontro proporciona, irmã Macilene e os rumeiros recordaram a irmã Nete que durante muitos anos esteve junto à nação rumeira neste momento de despedida. Essa realmente recorda a presença da irmã Nete, que durante 43 anos ela animou este momento de despedida do rumeiro. Então foi um momento de muita alegria, mas também de saudade que a gente não pode esquecer. Adeus, 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 Adeus Maria Adeus, 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 Adeus Maria No entardecer, os devotos foram para a Capela do Socorro, onde foi celebrada a última missa do dia. No fim da celebração, o arcebispo da Arquidiocese de Brasília, o cardeal Dom Paulo César Costa abençoou o túmulo do Padre Cicero Romão e depois as velas da procissão. Esta é a primeira visita dele na terra do servo de Deus. Essa manifestação mostra a fé do nosso povo, mostra como as pessoas têm fé. Gente simples, gente humilde, mas gente que tem uma fé profunda e que por isso sai de suas cidades, vem das diversas regiões e vem aqui para Juazeiro, vem aqui para sentir o amor materno de Maria, vem aqui porque acredita na santidade do nosso querido Padre Cícero. Depois da bênção, a procissão luminosa que foi incentivada pelo Padre Cícero seguiu pelas ruas da cidade, acompanhada por uma multidão de fiéis. É a maior alegria da minha vida, né? Porque a gente que mora longe, né? Tudo a gente percorre pela estrada e para mim está sendo um milagre na minha vida. Agradeço a Deus por esse momento que eu já tenho 69 anos e sempre estou lutando com a minha Romaria e vou lutar até o dia que Jesus quiser, meu Padre Cícero e a Mãe das Dores, Nossa Senhora das Candeiras. A inspiração tida por Deus, o Padre Cícero Romão, com certeza é um dos grandes exemplos. Ele coloca em prática e permanece até hoje. Com a graça de Deus, isso é prova de que quando nós nos colocamos em sua presença, ele vai conduzindo a vida, vai dando resposta. E a tendência é só aumentar. No início da noite, Juazeiro do Norte se reveste com as luzes da esperança. E é aqui, na Praça da Basílica, que os rumeiros se reúnem com velas, candinheiros e buscam, por intercessão de Nossa Senhora, encontrar o Cristo, a verdadeira luz. Esta manifestação pública, com as velas, é o reflete da luz do coração. E a luz do coração é Jesus Cristo. Após a bênção do Santíssimo, os devotos contemplaram os fogos que brilharam no céu e se emocionaram em um misto de confiança e gratidão. Muito emocionada por estar no Juazeiro. Com tudo que eu passei, estou passando. Eu amo esse lugar. Eu amo. De Juazeiro do Norte, Ceará, Gabriel Silva para a TV Padre Cícero. De Juazeiro do Norte, Ceará, Gabriel Silva para a TV Padre Cícero.